A cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começou. O encontro realizado em Johannesburgo, na África do Sul, tem como pauta a definição sobre os critérios para uma eventual ampliação do bloco e a criação de uma moeda comum no comércio entre os países. A cúpula começou com um fórum empresarial. Em discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou o crescente protagonismo do bloco e seu papel no cenário global. Segundo Lula, os países membros do BRICS já ultrapassaram o G7 em termos de participação no Produto Interno Bruto Mundial, respondendo por 32% do PIB global em paridade do poder de compra. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade do poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes de desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 167% entre 2012 e 2021. O presidente sul-africano, Sírio Ramaphosa, disse que o crescimento econômico dos países do BRICS deve ser fundamentado na transparência e também ser compatível com um sistema de comércio multilateral que apoie uma agenda de desenvolvimento. Por meio de um vídeo gravado para o evento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o BRICS assumiu uma posição firme na arena global e protege os interesses da maioria dos estados mundiais. O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que os estados-membros do BRICS devem oferecer proativamente seus serviços de mediação para questões urgentes e promover sua resolução política. Xi Jinping também pediu aos líderes do BRICS que se posicionem contra a coerção econômica e se concentrem no desenvolvimento comum. Antes do evento, Lula participou do programa semanal Conversa com o Presidente, em que reafirmou a defesa da entrada da Argentina e disse que o bloco quer ter um banco maior que o FMI. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe quando, na verdade, ele deveria ajudar? Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um capristo. O país fica preso àquilo e não consegue sair. E a gente pode ver isso, a situação da Argentina. Como é que está difícil, por causa do empréstimo que foi feito, por interesses políticos do FMI, os 44 bilhões emprestados ao Macri na época das eleições. Há quem diga na Argentina que esse dinheiro foi emprestado por conta das eleições, para que o Macri pudesse ganhar as eleições. Ele não ganhou, o Alberto Fernando ganhou e o Alberto ficou com a dívida, e que agora tem que pagar. E nós sabemos a situação da Argentina. Teve uma seca muito forte, muito forte, perderam 25% da sua agricultura. E eu, por exemplo, defendo que os nossos irmãos da Argentina possam participar dos BRICS. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como é que fica. Mas eu defendo se vai ser agora, se vai ser daqui ao meio, do meio, tudo. Mas eu defendo que é muito importante a Argentina estar nos BRICS. E até porque tem uma coisa muito importante, o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Nós temos que compartilhar as coisas que nós fazemos com a Argentina. Nossos empregos. É isso, é isso que eu quero. Eu quero que a Argentina tenha o poder de compra para comprar mais e tenha coisa para vender, para vender mais. Rábio, eu quero a Argentina bem, eu quero a Bolívia bem, eu quero o Uruguai bem, eu quero o Paraguai bem, eu quero o Evocador bem, eu quero todos os países bem, porque isso vai garantir paz no planeta Terra. O líder político também reforçou a importância do bloco como um organismo de cooperação e diálogo e defendeu a criação de um novo padrão para as relações comerciais e internacionais que substituam o dólar. Nós somos favoráveis porque quanto mais instituições multilaterais estiverem, que participem todos os países, melhor. Por exemplo, nós defendemos a questão de uma unidade de referência. Na verdade, é uma moeda que seja a referência de fazer negócio para que você não precise de uma moeda de outro país. Ora, por que eu faço negócio com a China? Eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China? O Brasil e a China têm tamanho suficiente para fazer negócio nas suas moedas ou em outra unidade, sabe, de conta que a gente possa fazer. A gente, sem desvalorizar a moeda da gente e sem negar, ela continua existindo, mas a gente cria uma moeda de comércio exterior. Isso funcionaria como assim? A gente reconhece o peso de cada moeda e quanto ela representa em relação ao do outro? Isso. Depois dos bancos centrais, faria os ajustes necessários. O que é importante é que a gente não pode depender de um único país que tem o dólar, de um único país que bota a máquina para a roda dólar e nós somos obrigados a ficar vivendo da flutuação dessa moeda. Não é correto. Antigamente, antes do dólar, era o ouro. Ninguém discutiu que o ouro ia deixar de ser a moeda referência. Ninguém discutiu. Simplesmente tiraram. Tiraram. Então, o que nós queremos é o seguinte. Tem país como a Argentina que não pode comprar dólar agora. Está em uma situação muito difícil, porque não tem dólar. Ora, para vender para o Brasil, não deveria precisar de dólar. Vamos trocar nossas moedas e os bancos centrais fazem os acertos no final do mês. O Brasil e China, o Brasil e Índia. Então, é isso que nós precisamos discutir. Essas são as novidades que nós precisamos discutir. E quando você propõe coisa nova, as pessoas têm medo. As pessoas se assustam. As pessoas não querem colocar uma moeda, sabe, de negócio entre o Brasil e outros países, não é negar o dólar. O dólar vai continuar com o valor que ele tem, senão é importante não. Mas nós não precisamos, se não tiver dinheiro para comprar dólar, só comprar dólar. Negocie na nossa moeda. Juntos, os integrantes do BRICS têm mais de 3 bilhões de habitantes, o que representa 41% da população do planeta. E somam um produto interno bruto de 25 trilhões de dólares, que corresponde a um quarto do PIB mundial. Em entrevista ao programa Brasil em dia, do canal GOV, o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Menezes, falou sobre a importância do desenvolvimento das relações comerciais, sem passar pelo dólar. Então, o que o BRICS está discutindo é exatamente poder fazer o comércio nas moedas dos respectivos países inicialmente, e depois, quem sabe, criar uma unidade que faria o comércio, não seria uma moeda em si conversível, então, por exemplo, seria criar uma moeda como, por exemplo, um dólar, ou criar o euro, e assim por diante. Vale lembrar que a União Europeia começou o euro exatamente como projeto para transacionar bens e comércio dentro do espaço da União Europeia, e porque 70% do comércio dos países europeus se dá entre eles. Então, é mais ou menos esse o objetivo dos BRICS, ou seja, toda vez que você recorre a uma moeda como o dólar, ou o euro, ou a libra, você tem que pagar um custo para ir para essa moeda, e depois, voltando essa moeda, também a um outro custo. Então, se trata de tornar menos oneroso para os cinco países dos BRICS, lembrando que a China é o maior exportador do mundo. O comércio entre os Estados-membros do BRICS atingiu US$ 762 bilhões em 2022, desempenhando um papel importante no crescimento das economias do bloco. E aí O comércio entre os Estados-membros do BRICS atingiu US$ 772 bilhões em 2022, desempenhando um papel importante no crescimento das economias do BRICS atingiu US$ 772 bilhões em 2022, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL